Meritíssimos, meritíssimas, bem-vindos a mais um vídeo do Toga Voadora e eu tô aqui pra continuar esse projeto de desvendar o catálogo da Amazon e dessa vez foi uma série que quando eu vi eu tava com muito receio mas que mais uma vez eu fui surpreendido tô falando de The Purge, a série de uma noite de crime que na minha opinião foi melhor que todos os filmes que saíram até agora é uma série que demora um pouquinho pra engatar depois eu vi que cada temporada ia abordar uma única noite de crime então são oito episódios pra abordar uma noite inteira eu fiquei assim, hum, não sei se isso vai se sustentar ainda mais porque no começo os personagens não são tão interessantes assim mas quando começa de fato a noite de crime ali, o expurgo aí você sente a potência que a série vai ter ela não é uma série muito profunda que vai entrar em muitos questionamentos sobre aquela violência mas ao mesmo tempo ela traz alguns pontos que você pode aprofundar muito mais quando você sair dela e pensar o que você acabou de assistir a série originalmente foi exibida pela NBC lá nos Estados Unidos a Amazon comprou o direito de exibição internacional e tá chegando pra gente aqui pelo Amazon Prime a série é mais uma vez produzida pelo James Demônico que é o cara que tá por trás de todos os filmes de The Purge e assim, o cara sabe o que ele tá fazendo a gente já sentiu que em ação ele tá sempre se renovando assim em questão de personagens icônicos também as máscaras que ele sempre usa nos caras que estão expurgando ali na noite de crime são sempre muito marcantes e aqui não é diferente ele tá sempre te convencendo que a América é muito doente, muito louca, muito sádica e psicopata você sente isso na série ao longo dos oito episódios e a primeira temporada se passa entre o segundo e o terceiro filme e ela vai se centrar não em discutir em questão macro o que é a noite de crime que nem foi, por exemplo, o terceiro filme da trilogia que apresentou o panorama dos novos pais fundadores e do que tá acontecendo na política não, ele vai se focar em três narrativos que vão acabar se convergindo de uma forma até orgânica digamos que tem alguns pontos que o roteiro força mas no geral ele te conduz bem pra você ficar tenso e ao mesmo tempo falar peraí, como que eles vão se encontrar? chega no ponto e você fala não tem como porque são três mundos tão diferentes que é só na noite de crime mesmo pra eles se encontrarem mas ao mesmo tempo você cumpra porque você já tá ciente daquela mitologia inclusive, eu acho bom pelo menos você assistir a trilogia de filmes eu não sei porque eu não vi o Primeira Noite Crime que é um spin-off que saiu acho que em 2017 não sei se é bom mas a trilogia pelo menos vai ser bom pra você se situar nesse universo e não estranhar alguns conceitos ali que são apresentados na série enfim, vou explicar essas três linhas narrativas a primeira delas se foca na Jane que é uma personagem que começa ali simplesmente como executiva de uma grande corporação que tá ali na posição de gerência mas que tem alguns problemas com o seu chefe no começo não entende o que é parece que é só algumas fármacas que eles trocam mas aí isso vai sendo desenvolvido mais pra frente a outra linha narrativa é o casal Rick e Jenna que são basicamente um casal de empresários ali de médio porte que tão querendo ascender nesse mundo mas eles não querem fazer aquele capitalismo predatório tradicional a Jenna principalmente, ela quer que o marido dela, o Rick se envolva com os novos pais fundadores consiga um fundo de financiamento pra que eles usem o dinheiro deles não só pra crescer a empresa mas também pra fazer alguns projetos sociais porque os dois logo de início se decaram contra a Noite de Spurgo então eles não tão a favor da Noite de Crime eles não querem participar dessa loucura mas ao mesmo tempo eles vão acabar tendo que participar porque eles tão indo passar a Noite de Crime numa mansão de novos pais fundadores então eles vão estar envolvidos de alguma forma e a terceira narrativa que eu acho que aqui tem um potencial mais desperdiçado mas ao mesmo tempo quando ela engata ela vai muito bem até o final é a dos irmãos Miguel e Penélope Miguel é um frusilheiro naval que pediu dispensa da sua missão pra vir pra América pra passar a Noite de Crime com a irmã dele porque ele recebeu uma carta misteriosa dela em que ela fala que talvez essa seja a sua última Noite de Crime e que ela tem uma nova motivação na vida dela que ela precisa participar do Spurgo ele começa achando que ela vai simplesmente começar a matar pessoas na rua mas logo você vai entender que na verdade é o oposto disso ela entrou pra uma seita muito bizarra que surgiu em torno do Spurgo que fala que as pessoas que estão perdidas na vida podem encontrar uma nova razão de viver nessa religião que é tipo uma religião de sacrifício essas pessoas vão aparentemente passar o ano inteiro se purificando pra que eles cheguem na Noite de Crime e possam se entregar como vítimas como sacrifícios pros Spurgadores irem lá, matarem eles e tenham seus pecados purificados então é uma série que lida com algumas questões que eu achei bem interessantes expandiu muito o universo em torno do Spurgo o que é que essa noite essas 12 horas de matança e de crime acontecendo à torto e direito na minha opinião ela te convence não pela ação mas pelas discussões que os personagens acabam trazendo como eu já adiantei não é uma série profunda em termos psicológicos ou mesmo emocionais mas em termos sociais como eu já vi alguns textos abordando sobre o ponto de vista da sociologia o que é o Spurgo e o que esses filmes e essa série agora querem passar de crítica e de mensagem pra nossa sociedade eu acho que na série melhor do que nos filmes e isso aí fica bem fixado porque são 8 episódios o desenvolvimento é um pouco melhor tem várias surpresas ao longo do narrativo você começa achando que algum personagem é confiável quando você vê o cara é na verdade um louco e o outro que você acha que não pode confiar de forma alguma porque o cara tá muito envolvido com o Spurgo na verdade é uma pessoa que te surpreende de formas bem positivas não só esses personagens centrais são muito interessantes mas o universo em si e os motivantes que estão nesse universo são bem cativantes por exemplo tem um bar que é como se fosse um ponte seguro onde as pessoas que já participaram do Spurgo não querem mais continuar naquela noite matança vão pra lá pra beber alguma cerveja e ficarem num lugar seguro e que aparentemente todos os Spurgadores respeitam tem também a questão das vans de primeiros socorros que aparece no terceiro filme da trilogia e que na série é simplesmente passado por cima porque a gente entende que ah, as pessoas estão ali se matando mas se alguém se ferir e essa van pegar a pessoa e começar os primeiros socorros os Spurgadores vão respeitar e não vão matar ninguém e também passam por cima da questão do partido que é contra os novos pais fundadores e que estão ali na noite de crime pra realmente fazer algum ataque contra eles a gente chega a ver essa suposta rebelião sendo um pouco explorada mas eu não vou dar spoiler pra não entregar o que acontece no episódio e por fim tem uma coisa muito louca que não tem nos filmes que só abordaram aqui que é tipo uma feira da carne é tipo uma feira mesmo uma espécie de care mess muito psicopata em que algumas pessoas que tem a função de coletoras acabam saindo pelas ruas sequestrando pessoas que estavam indefesas levam até esse lugar e lá essas pessoas são leiloadas como sacrifícios aí quem der o maior lance por exemplo compra a pessoa e pode fazer o que quiser com ela na feira aí tem lugar de tortura de assassinato não sei se o youtube está gostando disso mas tudo bem é o tema da série e aí você vê o tanto que as pessoas estão loucas porque nessa noite de crime nasceu uma economia muito particular ali de venda de pessoas pra um fim muito macabro que é de execução com pretexto de purgar os seus pecados e manter a civilidade pelos outros 364 dias do ano é uma crítica muito bem feita com um tom bem macabro mas que pra mim ela foi bem certeira funcionou comigo assim eu senti muito asco do que a América como tudo está se tornando não os Estados Unidos somente mas a gente como um país que está sob o guarda-chuva dos Estados Unidos a gente tem essa tendência de cultura de violência a gente está sempre muito envolvido com produções de ação com histórias de vingança a gente está sempre atrás disso porque é o que a gente sempre aprendeu a consumir e essa série faz um debate muito interessante sobre isso sobre como a violência ela é tão normalizada que as pessoas nem se espantam mais tipo assim o próprio Miguel por exemplo que é um fuzilheiro naval ele se estranha mais com a violência do que por exemplo pessoas que estão convivendo ali cotidianamente umas com as outras e que estão vendo seus vizinhos morrer é bem louco de pensar que essa realidade é tão ficção assim a gente começa a ver os motivos políticos por trás disso que é mais uma questão de limpeza social também de o governo limpar as mãos deles sem ter que fazer nada ó, estou com problema social aqui vamos liberar a desimação em massa de população porque isso aí vai ajudar a gente a controlar os gastos e é basicamente isso mesmo porque a noite de crime ela foi culturalmente enraizada nesse universo ali e as pessoas que criticam isso e não querem participar acabam sempre sendo forçadas a isso cada vez mais elas têm que lutar por sobrevivência porque nem mesmo as residências super protegidas super bem equipadas são seguras acabam falhando eventualmente e todo mundo se vê nesse inferno pegando fogo aí se é uma noite totalmente sem regras até tendo a falar aqui depois de tantos expurgos as pessoas começaram a entender que tem que ter um mínimo de ordem pra funcionar a intenção real do expurgo mas no final da temporada você fica totalmente convencido que aquilo é só uma baboseira que alguém falou algum dia que as pessoas acreditam nisso mas que na verdade não tem ordem nem nas noites de crime e nem nos outros dias do ano porque aquele país está totalmente quebrado e é um retrato bem interessante porque a gente começa a ver que não está tão distante da realidade nos Estados Unidos assim principalmente elas falam das lideranças que o país tem hoje em dia assim a gente vê que não tem tanto pudor mas as pessoas estão cada vez mais banalizando a violência o revanchismo e a série traz isso de uma forma bem contada numa história de cultura pop assim minimamente satisfatória porque a gente está envolvido ali tem um entretenimento claro tem a questão das cenas de ação que são convincentes tem a questão da tensão também que é muito bem trabalhada tem uns episódios que são incríveis principalmente os três últimos episódios são de longe os melhores da temporada e ao mesmo tempo tem isso que eu falei em termos sociais você consegue tirar uma relevância da série apesar de a série não tentar aprofundar tanto assim eu acho que é ideal a abordagem para o James Demônico deu porque ele já é veterano nesse universo ele sabe o que ele está fazendo a Blumhouse é uma produtora que leva a marca de The Purge com um certo apreço eles entendem que tem uma popularidade no tal público e tem até uma relevância eu não sei se a série vai ser renovada porque tem duas temporadas até agora eu foquei na primeira aqui porque mais uma vez eu sempre vou trazer as primeiras temporadas porque é onde você vai entrar no universo de cada série a segunda temporada também está me agradando bastante eu não terminei de ver ela e até o momento da gravação desse vídeo não foi renovada para uma terceira temporada então vamos aguardar para ver se esse universo vai continuar nem que seja com outros focos narrativos porque tem potencial a série podia crescer para uma coisa a mais se os produtores quisessem usar um pouco mais sair do padrão aí e talvez até levar para aquela discussão que o terceiro filme da trilogia por exemplo levou muito bem que na minha opinião é o melhor dos três e ele vai para uma discussão um pouco maior e a gente começa até a ver esses panoramas diferenciados como por exemplo a questão da rebelião e das pessoas começarem a perceber que a noite de crime foi um grande fracasso político e que isso aí nunca devia ter existido que fica essa mensagem para a gente não repetir esse erro na nossa vida real apesar de já estar cometendo algum grau é complicado então se você está gostando dessa série de vídeos sobre o catálogo da Amazon deixe seu like se inscreva no canal para continuar acompanhando porque eu vou trazer mais algumas séries ainda ao longo do ano esse ano tem muita estreia boa na Amazon inclusive The Boys fiquem de olho que eu vou abordar a série também aqui no canal mas com um viés um pouco diferente essa não vai ser indicação porque todo mundo viu The Boys eu vou trazer sim review da segunda temporada mas vai ter um vídeo específico sobre a primeira temporada e sobre os quadros também então fiquem de olho no canal continue acompanhando a gente se você gosta de The Boys do universo dos filmes ou da série também então até a próxima tchau